A equipe de rugby de Pindamonhangaba entrou em campo no domingo, dia 20 de agosto, para enfrentar o Lanterna Barueri, pela sexta e penúltima rodada do Paulista de Desenvolvimento, considerado a Série D do campeonato organizado pela Federação Paulista de Rugby. A partida aconteceu no campo do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, em Pindamonhangaba. O grande desafio para as duas equipes no João do Pulo foi enfrentar o frio e a chuva intensa que caiu logo após o início da partida, deixando o campo mais pesado e escorregadinho, e provocando algumas baixas nos times. Aproveitando-se do fator casa, os Leões do Vale não deram chances para os visitantes e venceram com facilidade, por 74 a 5, chegando à quarta vitória em seis jogos no campeonato. Ao fim da partida, o time de Pindamonhangaba comemorou mais uma vitória e viu continuar viva a chance de chegar à próxima fase. Uma vitória no próximo jogo contra o Whisper na Arena Paulista de Rugby em São Paulo, no dia 17 de setembro, garante o time na segunda fase da competição. Até lá, a ordem é treinar. A gente tem que se doar mais ainda, mano. Beleza? Cara, foque total agora contra o Whisper, mano. É o vier Zach Baird dizer. 1, 2, 3, vida!